Mas, mano, tem vários nichos que a gente não tem ideia de que existe, velho. Mano, quando eu tava vendo obra ou decoração, o que tinha de canal de construção civil no YouTube gigante. Pra carai. Canal sobre piscina, canal sobre grama sintética. Mano, tem canal sobre pião. Eu boto fé. Tem canal sobre pião, os caras que jogam pião. Deve ter canal de... Como é aquele bagulho que você joga? Ioiô? Ioiô. Deve ter pra carai. Canal de pipa. Mano, é um nicho perfeito, brother. Mano, é porque a gente tá inserido no game. Você acha que a gente tá no games ou no entretenimento? Eu acho que a gente tá... Eu acho que a gente faz entretenimento com games. É os dois juntos. É, eu acho que a gente não tá muito nos games, pra ser sincero. Eu não tô nos games, eu acho. Porque, por exemplo, eu não sou por dentro de esportes. Eu não anjo de nada de campeonato. Eu também não. Não, mas você ainda tá nos games. Você joga os lançamentos. Você tá cobrindo os jogos principais do ano. Você curte jogar um jogo indie. Você ainda tá por dentro. Você pesquisa, viu? É, mas é diferente de esportes, eu acho. É a minha parada. Diferente, diferente. Mas você é um true gamer, por exemplo, na minha opinião. Não é que não tem um falso gamer. Ah, eu acho que é. Lançou o Resident Evil, você tá jogando. Lançou um outro joguinho, você tá jogando. Às vezes você nem tem tanto hype com o jogo, você joga o bagulho, tá ligado? É, não, é. Mas eu só comecei recentemente, uns dois anos pra cá, um ano pra cá. Eu nunca fui, tipo, muito gamer, assim. Tem vários jogos que eu não joguei. Mano, eu não sou nem um pouco, eu acho. Eu jogo o que eu gosto de jogar, só. Tipo assim, igual o GTA RP que eu comecei a jogar e a gente tá pra acabar. Cara, eu não botava fé. Porque quando eu joguei GTA RP a primeira vez, aquela vez que você fazia o ligeirinho, e eu fazia, quem lembra do seu dito, né? Eu acho que era isso aí. É o seu dito. Mas eu não cheguei a jogar com você. Nós não jogava no mesmo server, não? Não. Eu jogava no Kamikaze e jogava em outro. Eu lembro que eu jogava, os únicos que tinha no meu servidor eram o Galaxy e o FAL. Antes tinha o Cellbit e o Alan, só que eles quitaram da RP nunca mais jogaram. Aí sobrou eu. O Cellbit fez RP? Fez. Aí só sobrou eu lá. Só que, mano, foi muito mais ou menos quando eu joguei. Então, quando eu joguei também foi muito mais ou menos. Porque eu ficava esperando na fila, o jogo caía toda hora. Mano, foi uma experiência bosta que eu falei, nem quero jogar GTA RP. Aí eu comecei a jogar depois. Mano, e eu me amarrei, calando. Eu não me amarrei pelo jogo. Eu me amarrei porque, assim, o lance de levar a sério, o lance das mínimas coisas, do você fazer, do você... Mano, o tempo passa voando no GTA, velho. Eu tô imerso na história, assim, a ponto de ficar emocionado, de ficar tiltado, de ficar puto. Vocês dirão, aí tretou com os polícias, eu fiquei sangue no zóio, calando. Comecei a xingar os polícias. Depois a gente vai na delegacia, tá ligado? Vê o que acontece. Eu fui lá reclamar pros carros do polícia, pros carros apagar meu bagulho. Aí teve um dia que a gente teve uma treta de família, porque eu sou o pai do Bruninho, que é o Trevas, o Brino, que faz. Sim. Aí a gente meio que combinou dele entrar na cidade e eu sendo o pai dele, tá ligado? Só que a história... Eu entrei no RP só com a ideia de fazer piada e meme, tá ligado? E brincar. Só que o RP começou a virar tipo um RPG, mano. Começou a virar uma história, tá ligado? Só falta uma letra, né? Sim. Mas é, eu tô falando sério. O Barcon fez assim, nossa. Mas é sério. É que RPG é role-playing game. RP é role-playing. É isso. É a mesma parada. É interpretação. GTA de interpretação. RPG, jogo de interpretação. O Galaxy tem um cassino que nós vamos jogar Blackjack, tá ligado? Nós apostamos quinhentão pra ele, roda a mesa. O Galaxy tem um cassino. Ele recebeu o MC Gui lá, mano. E o Gabigol em cima da... Não, ele tem um cassino. Ele tem um restaurante e no porão ele fez um cassino, tá ligado? Nossa, é muito o rolê do Gabigol. Aí, filho da puta. É o ratinho, não é? Não, é o... Pô, vai tomar no cu desse bagulho aqui, hein, calango. Rapaz, puta que pariu. Berteu o cotovelinho. Puta que pariu, mas dessa vez foi a que mais doeu. Vai tomar no cu. Mas não é porque não ia acabar. Não tem que chegar isso aqui mais pra lá, ué. Mas essa bosta cai? Tomar no cu? É, é verdade. Braço bosta? Mas depois ele... Ai, mano, doeu muito. Eu nem consegui mexer direito. Nossa senhora.